Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui falar um pouquinho sobre o controle da qualidade de olhos essenciais. Nosso amigo Ian Oberlan pediu para a gente falar um pouquinho sobre isso e eu vou me fixar mais na parte de cromatografia. Na cromatografia que é uma parte super importante e eu vou traçar aqui as principais bases para o entendimento de um cromatograma, como é feita uma análise, vamos falar também a respeito de preços também, de quanto custa um equipamento, de quanto custa uma análise. Eu nem me apresentei, né pessoal? Meu nome é Marcos Pereira, eu sou químico, fiz especialização em olhos essenciais, fiz mestrado com olhos essenciais e doutorado com olhos essenciais. Hoje eu sou professor de química dos produtos naturais, química analítica e química instrumental e também de botânica econômica. Vamos então aqui a falar um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade desses olhos essenciais que começa aqui, começa no campo. Lá que começa a qualidade do olho essencial e você sabe disso. Você sabe que para a gente poder ter um bom olho essencial, a gente precisa ter a planta adequada. Não façam como eu já fiz, pessoal. Adquiri a planta, o gênero certo, mas a espécie equivocada. E aí, o meu olho essencial, ele tinha constituintes que não eram aquilo que eu estava esperando. Então, ele tinha uma atividade, sim, uma atividade biológica, mas não era aquela que eu estava pesquisando. Então, a gente pode cometer esse erro e eu sugiro que vocês não cometam esse erro. Sempre trabalhem com a identificação botânica da planta. Outra coisa que é super importante é essa questão dos tratos culturais. Como você vai colocar? Se você vai plantar em linha, qual o distanciamento entre as linhas, né? Distanciamento entre linhas e na linha, para que a planta possa se desenvolver adequadamente. Também, se você vai ter irrigação, se você não vai ter irrigação. Tudo isso faz parte para que a gente possa obter aquele óleo essencial que nós estamos esperando. Aqui não tem juízo de valor, não é um óleo essencial melhor, um óleo essencial pior. Não, todos os óleos essenciais são ótimos, são excelentes, são fantásticos. O ponto é, eu uso um óleo essencial que tem uma determinada concentração de alfabisaboleno, por exemplo. Então, é aquilo que eu preciso ter naquele óleo. Para isso, eu preciso ter os tratos culturais que reproduzam as condições para que a planta possa produzir este metabólico secundário, que eu espero que ele tenha. Esta é a ideia que a gente sempre trabalha dessa forma. Um outro fator também que pode influenciar é esse nosso próximo slide. Veja bem, essa é uma hidrodestilação, não é feita com lenha e etc. Isso aí, no final do século XVIII, era o que nós tínhamos de top. Mas, hoje em dia, nós já melhoramos bastante. Nós podemos ter processos mais controlados. Por exemplo, nós podemos medir a pressão interna. Vamos dar uma olhada. Olha aqui esse sistema, todo em aço inox, com um processo de vapor também controlado. Tudo isso vai melhorando o meu método extrativo, que vai influenciar na qualidade do meu óleo essencial. Essa imagem aqui agora demonstra o quê? Isso é uma caçamba de um caminhão que depois é transformada justamente nessa dorna de extração. Ou seja, ele nem descarrega o caminhão. Então, vem uma tampa, fecha ali hermeticamente para não escapar o vapor, e embaixo é adicionado o vapor. E esse vapor vem de onde? Vem de uma caldeira. A pressão do vapor também é importante. Nós temos que controlar essa pressão de vapor para que a gente possa, então, ter uma extração. Às vezes, uma extração demorada, às vezes, uma extração mais curta. Então, tudo isso faz parte das boas práticas de fabricação do óleo essencial. Chegamos ao óleo essencial. E aí, qual é o próximo passo? Fazer um controle de qualidade. A primeira coisa que a gente faz com o óleo essencial é levar no nariz. E isso já é o primeiro controle de qualidade, porque esse equipamento aqui, isso aqui é um cromatógrafo, pessoal. A quantidade de moléculas que a gente consegue determinar aqui é fantástico. Só que, só que, nem todo mundo tem um nariz treinado, tem um olfato tão apurado, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Então, é importante nós utilizarmos de alguns equipamentos que vão nos ajudar a ter esse controle de qualidade. Bom, aqui eu fiz um esquema para a gente ter uma ideia. Eu pensei como uma empresa que recebe o óleo essencial, né? E toda empresa recebe o óleo essencial. Ninguém produz todos os óleos essenciais que comercializa. Então, estou me reportando a esse óleo que eu recebo. Quando eu recebo esse óleo, a primeira coisa que eu posso fazer são testes físicos. Eu não vou me ater aqui aos testes físicos, mas nós temos vários testes que são bem importantes. Um deles é, por exemplo, a densidade, rotação óptica, índice de refração e resíduo de evaporação. Algumas pessoas dizem, ah, resíduo de evaporação é um mito. Não. Se há uma adulteração grosseira, ele funciona, sim. Mas, para as adulterações mais sofisticadas, já não funciona. Bem, mas nós não vamos nos deter nisso daqui. Isso fica para uma próxima conversa com vocês. Vamos lá, então, pessoal, falar sobre os testes químicos. E aí vem a nossa parte de cromatografia. Normalmente, vocês ouvem falar em cromatografia em camada... Desculpa, cromatografia gasosa acoplada à massa. Mas hoje eu vou começar com a cromatografia em camada delgada, que é um recurso barato e muito bom para nós acompanharmos processos extrativos, para a gente fazer algumas identificações. Isso é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês isso daí. Bem, uma vez que a minha análise passa por todos esses testes e está tudo bem, tudo legal, ela está aprovada. Então, eu tenho que liberar da quarentena, tá, pessoal? Olha, então, quando o nosso óleo chega, ele precisa ficar numa quarentena, ficar ali reservado. Não pode ir para a produção direto. Bem, se está tudo ok, então, sim, ele continua na sua linha e vai lá para a produção. Bom, mas e se ele é reprovado? Em algum desses testes ele não passou, seja na densidade, ou seja, alguma coisa na cromatografia está um pouco diferente. O que nós vamos fazer? Então, a gente vai repetir esses testes. Isso é importante. A gente repete os testes para que tenha confirmação se não houve algum problema durante o preparo, durante a amostragem. A amostragem também é muito importante. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso e para isso a gente repete esses testes. Se for aprovado, ok, liberamos da quarentena e continuamos, né? Mas liberar da quarentena não significa que nós vamos colocar todo esse lote para produção. Não, nós vamos reservar uma testemunha. Testemunha é aquela, uma pequena fração que a gente guarda para qualquer eventualidade posterior e para acompanhar também o óleo essencial no tempo. E se o óleo está reprovado? Se o óleo for reprovado, então a gente mantém na quarentena e vamos conversar com o fabricante, né? Ou seja, com a empresa extratora. Essa é uma das características que a gente deve fazer. Mas isso é o fluxograma de uma boa parte dos processos de fabricação, das boas práticas de fabricação de óleos essenciais. E aí? Está aprovado ou está reprovado? Quem diz que está aprovado e reprovado? Eu? Ah, aprovado. Não, eu? Reprovado. Não. A gente precisa ter alguns critérios para estar aprovado e reprovado. Da mesma forma com que não adianta eu fazer um cromatograma se eu não sei interpretar esse cromatograma. Eu preciso saber se está dentro da qualidade esperada para aquele óleo essencial. Isso que é importante. Isso a gente vai aprofundando, mais adiante nós chegaremos até a essas informações. Hoje nós vamos manter aqui na introdução da qualidade dos óleos essenciais. Por que adianta eu ter um cromatograma? Eu olho para aquele cromatograma e digo, ok, fiz o cromatograma. Mas tem aquelas substâncias que eu espero que realmente deve ter no óleo? Sim, tem essas substâncias. E tem outras substâncias que eu espero que não tenha no óleo? Então, a gente vai verificar isso. Então, aprovado ou reprovado é isso, né, pessoal? Existem uma série de informações que estão aí, por exemplo, na ISO. A ISO tem vários óleos essenciais lá e o seu controle de qualidade. Só que, para isso, a ISO é paga. Então, é importante que se tenha uma associação que tenha essas normas e que divulgue essas normas para os seus associados. Dizendo, olha, o óleo tal, para ele estar dentro do padrão de qualidade, ele precisa ter esses componentes, ter essa densidade. Tudo isso dessa forma. A Brits Pharmacopeia também. A Pharmacopeia brasileira traz 19 óleos essenciais. E temos várias literaturas, jornais, revistas indexadas, revistas indexadas, tá? Que trazem informações sobre os óleos essenciais. E também nós temos o Chemical Abstract, que nos ajuda bastante. Ok? Bom, então aqui eu trouxe para vocês agora uma informação com relação ao que a Brits Pharmacopeia fala sobre os simbopógons citratos. Perdão, simbopógos vinterianos, ou seja, o óleo de citronela. Ele me diz, por exemplo, a coloração que eu devo ter, o odor, o odor característico, percebe? O nariz, como ele é importante. Qual é a densidade que eu devo esperar para esse óleo, índice de refração, rotação óptica. Tudo isso vai estar lá dentro. E ela mesmo fala, olha, vocês normalmente não ouvem falar sobre isso, mas CCD está lá na Pharmacopeia brasileira. Está lá na Brits Pharmacopeia, né? Que nós podemos utilizar esse teste para fazer identificação. Identificação se o nosso óleo realmente é aquele. E se o nosso óleo realmente tem aquelas substâncias que são as principais que nós esperamos. Temos o CG, né? E aí nós precisamos usar algumas soluções de referência. Ele aqui não fala em massa. Mas se nós utilizarmos uma cromatografia em massa, nós já teremos os constituintes. Ok? E está aqui, ó. Ele se espera que o óleo de citronela, segundo a Brits Pharmacopeia, tenha lá de 30% a 45% de citronelão. Sempre vai haver uma variação, né? Porque essa variação depende das condições edafoclimáticas que acontecem, né? E também das diferentes espécies com que nós trabalhamos. Vamos então falar sobre cromatografia? Vamos lá, pessoal? Preparados? Nós vamos começar bem devagar. Nós vamos começar com o conceito de cromatografia, tá? Tudo muito lento, muito tranquilo para a gente poder ir entendendo passo a passo. Vamos lá, ó. Primeira coisa que aconteceu, né? Foi um russo. Um russo fez um experimento. Onde ele colocou um extrato de uma planta. Pegou um extrato de uma planta e colocou nessa região aqui de uma coluna, tá? E aqui dentro dessa coluna você tinha o quê? Nós tínhamos carbonato de cálcio, né? E aí, aqui em cima, essa coluna toda preenchida com o carbonato de cálcio, ele colocou bem no topinho, assim, o nosso extrato vegetal e começou a adicionar éter de petróleo. O que vai acontecer com éter de petróleo? Ele vai descendo pela coluna cromatográfica. Desculpa, pessoal. Ainda não é coluna cromatográfica. Ele vai descendo por essa coluna, né? E vai chegando aonde? Vai chegando aqui embaixo, né? Então, ele vai descendo. E o que o Mikhail percebeu? Ele percebeu que na medida em que esse éter de petróleo ia descendo, ele ia arrastando as substâncias do extrato vegetal. Só que ele não arrastava as substâncias que estavam dentro do extrato vegetal com a mesma velocidade. Por quê? Nós sabemos que o extrato vegetal, como o óleo essencial, é uma mistura complexa. O extrato vegetal é um fitocomplexo. O óleo essencial também é um fitocomplexo. E aí, veja bem, já começam aqui alguns nomes, tá? A amostra, extrato vegetal. Então, fase estacionária, carbonato de cálcio. O que é a fase estacionária? A fase estacionária é exatamente aquela que está preenchendo a coluna. E a fase móvel? A fase móvel é o éter. Por quê? Você colocou o éter e ele foi descendo pela coluna, que não pelo carbonato de cálcio, até chegar aqui embaixo, conforme eu falei para vocês. Essa é a ideia. Então, já temos aí alguns nomes, fase estacionária, fase móvel, o que é importante da gente conhecer. E olha só o que aconteceu lá. Separou esses componentes presentes no extrato. E esses componentes presentes no extrato tinham velocidades. Alguns acompanhavam mais ou menos a velocidade do éter de petróleo e outros não. Outros iam ficando retidos. Olha, eles iam sendo retidos. Então, a velocidade dele era muito pequena. Esse aqui, esse amarelo, ele passou muito rapidamente pela coluna. Já esse azul, ele ficou bem retido na coluna. Tudo bem até aí, pessoal? Sim? Ótimo. Eu acho que está tudo bem mesmo. Está bem simplesinho agora. Agora aqui, para melhorar o nosso entendimento. Vou tirar aqui a minha imagem. Para facilitar a gente entender. É a mesma coisa que nós vimos anteriormente, só que um pouco mais detalhado. Mais uma vez, nós temos aqui, ó, a nossa fase estacionária. Certo? E aqui nós temos aqui o nosso extrato vegetal, que foi colocado sobre a nossa fase estacionária. Depois foi adicionado o éter de petróleo. Foi se adicionando o éter de petróleo. O que aconteceu? Nós sabemos que esse fitocomplexo, esse extrato vegetal, há exemplo do óleo essencial, que também é um fitocomplexo. Nós temos aqui o quê? A separação das substâncias. E essas substâncias começam a se separar. Olha que interessante. E aí continua a adição do éter de petróleo, continua a adição, né? E o que está acontecendo? Chega num determinado momento em que eu posso o quê? Recuperar essa fração aqui. Essa fração amarela. Então, eu vou lá, recupero essa fração amarela e reservo em um frasco. Bom, num segundo momento, o que eu tenho? Está chegando aqui, na torneira aqui, na parte de baixo da minha coluna, uma segunda fração, que é uma fração vermelha. Então, recupero também essa fração vermelha e reservo. E, por último, nós chegamos ali à nossa fração verde. Ou seja, aquela minha substância, esta daqui, que estava aqui em cima, olha só, prestem atenção. Essa substância, ela era, na realidade, composta por três substâncias, tá? Isso é o que nós entendemos por cromatografia em coluna. Nós, descendente, né? Nós fizemos uma cromatografia e ela foi separando. Cromatografia, cores, grafia, descrição. Foi isso o que nós vimos aí. Aqui, descrevemos que aquele extrato vegetal era, na realidade, três componentes que tinham cores diferentes. Então, pessoal, vamos ampliar agora o nosso conhecimento sobre cromatografia. Nós já vimos aí a separação que o Micael fez, como se desenvolve essa separação. Então, agora vamos conceituar. É um método físico-químico de separação de misturas. Isso a gente viu. Que eu posso usar para identificar. Isso a gente não viu. E quantificar. Isso a gente não viu. Mas iremos ver. Bom, o que depende dessa separação? Estava todo lá, nós vimos lá no nosso extrato vegetal, nós trabalhamos com óleo essencial. Mas vamos usar o extrato vegetal. E esse extrato vegetal já tinha vários componentes, como o nosso óleo. O extrato vegetal é um fitocomposto. E este fitocomposto, o óleo essencial também é um fitocomposto. Você tem compostos ali produzidos pela planta. Só que quando a gente fala em fitocomposto, a gente fala em muitas substâncias diferentes. A gente fala em taninos, a gente fala em flavonoides, a gente fala também em óleos essenciais, que é um dos metabólicos secundários presentes na planta. Bom, e o que vai depender dessa separação? Essa separação, ela depende da fase móvel. Como que nós vamos organizar? Ali ele usou éter de petróleo, mas nós podemos usar outras fases móveis. Nós podemos, inclusive, fazer mistura de solventes para melhorar esse nosso processo de separação. Nós podemos também trocar a nossa fase estacionária. Lá ele usou carbonato de cálcio. Nós podemos usar diferentes fases móveis, fases estacionárias, desculpe, para que possa ter uma separação melhor. É isso o que a gente busca. E veja bem, vamos dar uma olhada nisso daqui, pessoal. Veja essa molécula aqui, carbono e hidrogênio. Isso daqui é o hidrogênio amarelinho, carbono em um azul claro ali. Bom, e aí nós temos aqui do lado a mesma coisa. Nós temos aqui carbono em branco e o hidrogênio em branco e o carbono em cinza. Mas nós temos uma molécula diferente aqui. Essa molécula é de um oxigênio. Essa molécula aqui também é de um oxigênio. Só que vejam que uma está numa ponta, outra está dentro de um ciclo. Esse daqui, por exemplo, olha, muito provavelmente é um álcool. Isso aqui é um OH ligado a um carbono. Então isso aqui deve ser um álcool. Esse daqui é um terpeno. Esse daqui, na realidade, é um monoterpeno. Se a gente contar ali, tem 10 carbonos. Vamos ver? Esse daqui, se nós contarmos, ele também deve ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas ele tem um álcool aqui, ó. Ou, perdão, tem um OH ali. Isso daí gera o quê pra nós? Gera uma diferença de polaridade. E, consequentemente, vai gerar uma diferença de velocidade na fase estacionária. Ele pode ter maior ou menor intensidade com a fase estacionária. E, com isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais ou menos retido na nossa coluna. Esse é o princípio que a gente tem que observar. E aí nós fazemos ajuste com o tipo de coluna, com o tipo de fase estacionária, com o tipo de fase móvel. O mesmo acontece com a cromatografia gasosa, em fase gasosa. O mesmo acontece com a cromatografia líquida. Você vai ajustando esses solventes, você vai ajustando a fase estacionária, pra que você possa ter uma separação melhor. E esse é o nosso objetivo. Olha aqui, ó. Agora a gente vai começar a falar de um outro tipo, ó. Cromatografia em placa de sílica, chamada CCD. Cromatografia em camada delgada. O que é uma camada delgada? A camada delgada é isso aqui, pessoal. Tá vendo? Essa parte branca aqui, ó. Espero que vocês consigam ver. Essa parte branca aqui, ó. É sílica, tá? Essa parte branca é sílica. Aqui atrás você tem o quê? Você tem um suporte em alumínio. E aqui foi colocado sílica, né? Com gesso aqui, pra que ele fique fixo nessa placa. E o que eu vou fazer nessa placa? Eu vou aplicar o meu óleo aqui, e vai acontecer a mesma coisa que a gente tá vendo aqui, ó. Ó, imagine que isso aqui seja o nosso óleo. Tá? E aí o nosso óleo tá todo junto. São várias substâncias ali. Na medida em que o solvente for subindo por essa placa, ou seja, na medida que a fase móvel for subindo por essa placa, e ela sobe por capilaridade. Eu vou mostrar isso pra vocês. Quando você coloca, por exemplo, um papel. Ótimo! A gente pode fazer isso em casa. Se você pegar uma caneta, como essa daqui, tá? E fizer uma tirinha de papel, fizer uma mancha nessa caneta, mas encostar só a bordinha do papel na água, o que vai acontecer? Essa água vai subindo pelo papel. Isso é por capilaridade. Vai subindo, E quando ela chegar na sua caneta, se ela for uma caneta hidrocuro, ou seja, solúvel em água, o que vai acontecer? Ela vai arrastando, vai arrastando esta tinta. Se essa tinta for composta, isto vai ocorrer a separação. Como a gente consegue ver aqui, ó. Separou os componentes que estavam nesta plaquinha de sílica. Certo? Essa plaquinha de CCD. Certo? Ó, plaquinha de CCD. Ok? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer ao vivo aqui, ó, pessoal. Ó, plaquinha de CCD. Ok? Aí, vou aplicar aqui o meu óleo. Ó, faz de conta que isto aqui é meu óleo, tá, pessoal? Vou aplicar o meu óleo aqui, ó. Aqui, ó. Fiz a aplicação do meu óleo aqui, ó. Tá? Só que eu vou ter dois óleos para aplicar. Opa, tem mais um outro óleo aqui. É um óleo vermelho. Isso daqui, ó. Acabei de fazer isso daqui, ó. Olha só. Então, fiz aqui a minha aplicação desses meus dois olhos. Imaginando, né? Na minha plaquinha de cromatografia em camada delgado. Espero que vocês tenham ouvido. É, a iluminação não está muito legal, mas agora a gente consegue ver. Beleza. Coloquei isso aqui. Aí, o que vai acontecer? Vou colocar isso dentro de uma cuba. Dentro de uma cuba que já tem a minha fase móvel. Eu já deixei preparado aqui, até. Por isso que eu tive que regravar, que eu esqueci de fazer esse teste com vocês, pessoal. Ó, aqui eu tenho a minha cuba, ó. Tá bem aqui atrás, ó. Olha o que que eu vou botar. Vou pegar essa minha cuba e vou colocar aqui dentro essa minha plaquinha. E aí, por capilaridade, já começa a subir o meu solvente. Tampei. Tampei aqui. E continuamos aqui. Depois a gente volta pra lá. Bom, deixa eu ver. Vamos lá, ó. E aí, o que que vai acontecer? Tá ali o meu solvente, a minha fase móvel. E aí, ela vai subindo por capilaridade e vai separando os componentes presentes nesta minha mistura, neste meu fitocomplexo, neste meu óleo essencial. E aí? Olha que legal isso aqui, ó. Isso daqui é uma cromatografia em camada delgada. Esta cromatografia, pessoal, é de uma única planta. Acreditem, é de uma única planta que eu fiz a extração. Peguei uma planta, tá? Simbopógons vinterianos jovit. Citronella de java. Peguei esta planta. Extrair o óleo essencial. Por supercrítico e por arraste a vapor. A mesma planta. No mesmo local, tá? Olha lá, ó. Perceberam a diferença entre uma e outra? Conseguiram ver que, nessa cromatografia em camada delgada, eu consigo perceber que existe diferença no processo extrativo. Não tem juízo de valor. Volto a afirmar isso, tá, pessoal? A gente sempre tem que pensar dessa forma. Não é uma questão de um ser melhor ou de outro ser pior. É que existe mais componentes em um, existem componentes diferentes no outro, conforme o método extrativo. Então, eu consigo arrastar alguns componentes quando eu uso um método extrativo e, quando eu uso outro método extrativo, eu acabo trazendo outros componentes que estavam presentes na planta. Quando a gente faz extração por CO2 supercrítico, nós usamos 100 atmosferas de pressão. A temperatura é de 20, 20 e poucos graus, 25 graus, mas nós usamos uma pressão absurda de 100 atmosferas. E o que acontece com o CO2? Ele passa a ter uma, a grosso modo, ele passa a ter uma atuação como se ele fosse um líquido. Ele passa pela planta e vai tirando determinadas substâncias. Tanto é que este, ele conseguiu também extrair da planta algumas ceras, algumas substâncias mais pesadas. E quando a gente faz extração por arraste a vapor, nós tivemos uma composição um pouco diferente, uma concentração maior de determinadas substâncias. Então, o método extrativo, a pressão de vapor que se usa, tudo isso é bastante importante. Ok? Olha isso daqui, essa parte aqui é bem interessante. O que significa cada tracinho desse, cada spot desse daqui, cada mancha, é um componente presente no óleo. Mas para eu fazer a identificação, pessoal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter padrões. E no meu caso aqui, eu estou testando o óleo de lavanda. Se eu estou testando o óleo de lavanda, quais são os padrões que eu vou usar? Acetate, linalila e linalol. É isso que eu vou usar como padrão, para ver se eu realmente estou com o óleo essencial adequado. Agora, esse trabalho aqui, feito pelo Wagner, está lá no livro do Wagner, isso daqui, pessoal. Esse trabalho aqui, o que aconteceu? Eles pegaram cinco óleos, cinco óleos de lavanda angustifóleo, no mercado francês, não foi aqui no Brasil, foi lá na França. Fizeram esse trabalho lá com óleos franceses, tá? E fizeram cromatografia em camada delgada, usando como fase móvel, olha aqui a fase móvel, tolueno acetato de tila, 93,7. Essa, normalmente, é a fase móvel que a gente usa para o óleo essencial. Só que, quando a gente faz a cromatografia com óleo essencial, a gente não consegue enxergar essas manchas, assim. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos usar um revelador. E está aqui o revelador que ele usou, a vanilina sulfúrica. Esta vanilina sulfúrica, dá essa coloração que a gente está vendo ali, nas manchas. A gente consegue perceber, então, as distâncias que foram percorridas, ok? Isso que é legal para a gente, né? A gente precisa desse revelador, e precisa colocar também numa estufa ali, por 100 graus, por uns 10 minutinhos, e aí aparecem essas manchas fáceis da gente ver. É bem bonito de ver. Enfim, continuando, né, pessoal? Então, você tem um padrão, que é o quê? O que vai me dizer esse padrão? Olha aqui, ó. Isso daqui, ó, é o acetato de linalina. Então, essas manchas aqui, que estão na mesma altura do acetato de linalina, a probabilidade de ser, perdão, essa mancha que está aqui, na altura do linalol, linalol, desculpem, tá? E ela tem o quê? Ela tem a probabilidade de ser o linalol. Nós esperamos encontrar no óleo de lavanda linalol. Então, eu uso como padrão linalol. Se deu na mesma altura aqui, significa que é linalol. Bom, vamos usar acetato de linalina também, porque a gente espera encontrar no óleo essencial de lavanda acetato de linalina. Então, usamos aqui um padrão de acetato de linalina. E lá encontramos aqui esta mancha aqui. Vocês percebem que esse óleo aqui, ó, não tem essa mancha, pessoal? O que significa isso? Hum, é exatamente isso que você está pensando, tá? Mesmo no mercado francês, nós temos alguns probleminhas com relação à qualidade dos óleos essenciais. Então, a gente pode fazer, neste caso aqui, para identificar, né? Nós conseguimos aqui, pegamos quatro, quatro, perdão, cinco amostras de óleo essencial de lavanda e foi testado para ver qual deles, se todos eles eram verdadeiros ou se tinha algum fácil, algum que não era verdadeiro, né? Nós percebemos que essa amostra quatro, ela tem problema. Então, não é uma amostra que a gente deve adquirir dessa marca aí. Bom, e aí nós podemos também observar outros fatores, né? A gente pode ver que essa daqui tem uma grande quantidade de acetato de linalila, essa daqui tem uma quantidade menor de acetato de linalila, e aí você vai sabendo qual que você pode equilibrar conforme o teu padrão. É isso que é importante para nós imaginarmos dessa forma. Enquanto isso, a nossa cromatografia está aqui caminhando, depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui, olha, aqui, por exemplo, olha, está na farmacopéia brasileira sobre o alecrim. Então, ele fala lá o que nós devemos utilizar para fazer essa identificação através da cromatografia em camada delgada. Está aqui, ó. E aqui, ó, veja aquilo que eu falei para vocês, ó, densidade na índice de refração, rotação óptica. Aqui, no caso, ele também pede índice de acidez, que não é muito comum se pedir índice de acidez. Tudo bem até aí? Veja lá aqui, ó. Olha aqui, isso daqui, ó, que está na farmacopéia brasileira, ó. E essa daqui, ó, é uma cromatografia correspondente. Então, aqui, ó, tem um 8-cineol, ele está aqui, tá? Aqui é o padrão de um 8-cineol. Aqui é o borneol, ó. Borneol está aqui, ó. Então, o padrão de borneol, T1 e T2, são padrões. T1, padrão de um 8-cineol, e T2, padrão de borneol. Não tem o padrão de acetato de borneola. Aqui não tem. Então, está vazio dessa forma. E aí, a gente pode fazer uma identificação desses compostos. Por quê? Porque é esperado que no óleo de alecrim, deste quimiotipo, olha só, olha só, porque aí já começam outras questões, né? Você pode, por exemplo, fazer a identificação de quimiotipos fazendo isso daqui. Qual o quimiotipo que você tem? Você usa um padrão de 1-cineol, usa um panol de verbenona, né? E usa um padrão de cânfora, e você vai saber qual o quimiotipo que você tem. Isso você vai saber em aproximadamente 50 minutos. Em 50 minutos, você tem o seu resultado ali, fazendo tudo certinho. Ok? Olha o trabalho que o Manuel Falcão fez. Isso daqui, pessoal, foi um trabalho que o Manuel fez de acompanhamento. Tá? Então, acompanhamento do quê? Do processo de destilação. Então, o que é o F1? O F1 é a primeira extração. Por exemplo, nos primeiros 30 minutos. O que que saiu de óleo essencial nos primeiros 30 minutos. Depois, na fração 2, é a fração que vai até uma hora. A fração 3 é a fração que vai até uma hora e meia. E por aí vai. Então, você pode fazer acompanhamentos de processos extrativos. E verificar no momento em que sai aquela substância que lhe interessa. Porque nós sabemos, existem cortes no processo extrativo. Às vezes, você quer fração 1, fração 2, fração 3, né? Alguns óleos são caracterizados, inclusive, por isso. Fração total. Não, eu quero a fração 3, que vem tais substâncias. Mas, à medida em que nós falamos em extração de frações, e uma coisa que eu nunca consegui trabalhar, pessoal, eu sempre quis trabalhar com extração de frações, né? Mas, acabou o Manuel fazendo a extração de frações. Acabou o Fernando fazendo extrações de fração. E eu trabalhei com óleo completo. O que, para mim, foi muito interessante, porque eu aprendi que existe um processo de sinergia. E, às vezes, o majoritário, ele necessita fortemente de uma substância que tem uma quantidade pequenininha lá para a gente ter uma ação mais intensa. Isso, existem vários trabalhos demonstrando isso, pessoal. Poderia falar aqui, por exemplo, do cróton cajucara, que tem uma excelente atividade antimicrobiana, mas, quando você isola o composto majoritário, a atividade baixa. Por quê? Porque outras substâncias ali presentes facilitam essa ação antimicrobiana. Agora sim. Agora nós vamos falar sobre aquela cromatografia que vocês mais ouvem falar, que é a cromatografia em fase gasosa e a cromatografia em massa, né? CG massa, né? Vamos falar sobre isso. Mas, antes, vamos olhar aqui a nossa cromatografia em camada delgada, como é que ficou com aquelas duas amostras que nós usamos, esta caneta e esta caneta. Vamos olhar? Acompanhem comigo aqui, ó. Estou tirando aqui... Opa! Ó. Percebem como está molhado ali, ó? E olha o que aconteceu com as cores. Olha só. A gente percebe claramente que aquela tinta preta, ela, na realidade, era composta de várias outras. E a gente consegue também perceber que o vermelho também era composto. É isso. O que a gente consegue ver. Então, a gente consegue fazer isso com o nosso óleo essencial também. Verificar os componentes presentes ali, ó. Olha só. Tem amarelo ali, pessoal, no preto. Olha que interessante, né? Marrom, né? Aqui no vermelho também tem amarelo. Então, a gente consegue ver dessa forma. E aqui você consegue ver, olha... Deixa eu chegar aqui, ó. aonde subiu o nosso solvente. Olha ali a marquinha por onde o solvente foi subindo, né? Então, essa parte aqui de cima está seca. E aqui o solvente foi subindo por ali. Vou colocar aqui para ela continuar, né? A continuidade. Normalmente, a gente não faz assim, tá? Terminou, terminou e pronto, né? Vou dar continuidade ali. Tá bom? E agora, vamos ver os equipamentos? Olha aí, pessoal. Não estou mostrando imagem nenhuma de equipamento para vocês, tá? Não, não estou mostrando. Eu estou mostrando o esquema. É isso que eu quero mostrar para vocês. Porque aqui é didático. Mostrar um equipamento e tal. Não, nós precisamos olhar dentro do equipamento. Então, veja bem, ó. Aqui a gente continua, ó. O que eu tenho aqui? Lembra aquela minha fase móvel? E o que é a minha fase móvel? É um gás. Um gás inerte. Se a minha fase móvel é um gás, que tipo de cromatografia eu tenho? Cromatografia em fase gasosa. É isso que eu tenho. Veja bem. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar a minha amostra, injetar a minha amostra no meu cromatógrafo. E para isso, eu preciso do quê? De um injetor. Ou seja, de uma seringa que vai injetar. Olha aqui, ó. Tá aqui, né? Vai injetar e vai passar por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Isso daqui é a minha plaquinha. Essa minha plaquinha aqui, ó. Que agora tem essa altura aqui. Lá, ela tem 30 metros. 20 metros. 10 metros. Então, você tem um tempo de separação. Na verdade, não um tempo. Você tem uma... A sua amostra vai percorrer uma distância muito maior. Com isso, a sua separação é mais eficiente. É isso que a gente tem. E esse gás de arraste, né? Esse gás inerte, ele vai fazer o quê? Ele vai empurrando a minha amostra. Ele vai ajudando a minha amostra. Mas a minha amostra, quando eu injeto o óleo, ele é líquido. Então, eu preciso ter o quê? Que o injetor tenha uma temperatura para volatilizar essa minha amostra. Eu preciso também que a minha coluna tenha também uma temperatura. Para manter volátil a minha amostra. E o meu detector também, para que a minha amostra continue volátil até o detector. Tudo bem, pessoal? Podemos ir em frente aí? Deu para entender o sistema? Legal. Agora, continuando, né, pessoal? Nós temos que colocar o nosso óleo essencial dentro desse equipamento. Então, a gente usa um injetor. O que é esse injetor? Esse injetor é exatamente isso daqui, pessoal. É uma seringa. Essa seringa, ela é introduzida nesse injetor. Tá? Aqui, tá vendo aqui, ó? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Que essa placa aqui são placas aquecidas. Então, o que vai acontecer? Quando nós introduzimos a seringa, automaticamente a nossa amostra vai ser vaporizada. Instantaneamente, ela é vaporizada. E aí, nós temos aqui, ó. Tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Esse vermelhinho aqui é o gás de arraste. Esse gás de arraste vai fazer o quê? Vai fazer a condução da nossa amostra vaporizada para dentro da coluna. E aí, ela vai percorrer lá 20 metros, 30 metros, quem sabe até 60 metros, dependendo da coluna. E com isso, vai acontecer a separação. Ok? Então, isso é importante nós sabermos que também nós precisamos de temperatura controlada para que a gente possa obter essa separação melhor. No próximo slide. No próximo slide, eu mostro para vocês aqui um cromatograma didático, tá, pessoal? Aqui que eu estou mostrando para vocês é tudo didático, tá? Então, nós temos aqui, ó, um cromatograma. Essa substância 1 foi a substância que saiu primeiro. Em 14 minutos, ela já saiu. A substância 7 já demorou bem mais tempo para sair. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer para vocês que esta substância, ela tem uma menor interação com a fase estacionária do que a substância 7. Certo? A substância 7 tem uma interação maior, demorou mais tempo dentro do cromatograma. Ótimo, muito bem. Mas que outras informações eu posso ter aqui? Se eu conseguir medir esta área do pico aqui, será que eu consigo saber a relação de volume, ou seja, de percentual que essa amostra 4 tem em relação ao todo? Será que eu consigo fazer isso se eu medir? Exatamente isso. É assim que é feito. As áreas desse pico aqui, ó, as áreas desse pico aqui indicam o quê? Indicam o percentual, o percentual desta amostra 4 em relação ao todo. Então, a somatória de todos os picos é 100% da minha amostra, ok? Se essa minha amostra 4, por exemplo, essa área desse pico representar 50% do todo, significa que a minha amostra 4, a minha, perdão, a minha substância 4, ela é 50% do total. Então, a substância 4, 50% do total. É isso. Vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Hoje em dia, os equipamentos já dão a área de cada pico, pessoal. Olha só que legal, né? Então, aqui, ó, você tem a somatória de todos os picos. Não se preocupem com o valor, tá? Só vamos olhar como 100% isso daí. Então, vamos lá, ó. Isso daí é 100%. Bom, eu quero saber qual pico, por exemplo. Vamos pegar aqui o pico número 2, um pico pequenininho ali. Eu não sei qual é essa substância ainda, não sei. Mas eu quero saber qual é o percentual desta substância em relação ao todo. Então, é um percentual relativo, tá? Então, o que eu faço? Olha, o pico 2 tem aquela área. Em relação ao todo, ele terá esta área, entendeu? É isso. 1,6% é o que ele tem. Fácil, né? E o computador nos dá isso tranquilamente, pessoal. A gente não precisa calcular, tá? É isso, mas é bom a gente entender da onde vêm esses percentuais, né? Esses percentuais vêm da área do pico, né? Ok? Mas eu ainda não sei qual é a substância número 2. Bom, ok, não sei qual é a substância número 2. E é isso que é importante pra mim descobrir qual é a substância 4, qual é a substância 7, a 5, a 6. Ou seja, identificar o máximo de substâncias possíveis neste meu cromatograma. E por isso, nós temos, então, um detector de massa. Esse detector de massa, então, você tem um CG acoplado a esse CG, um detector de massa. Que vai fazer o quê? Ele vai fragmentar as substâncias que estão separadas pela cromatografia em fase gasosa. Essa substância, por exemplo, 4, ela recebe o impacto de elétrons. E esse impacto de elétrons fragmenta esta molécula. Fragmentando esta molécula, já existe um padrão, uma biblioteca virtual, sobre a fragmentação, por exemplo, do linalol. Já se sabe como é a fragmentação do linalol, já está isso na biblioteca estabelecido. Então, o que vai fazer? Nós vamos bater. O computador faz isso, na realidade, né? Ele vai sobrepor essas duas fragmentações e dizer, existe 90% de similaridade, existe 80% de similaridade, existe 10% de similaridade. Ou seja, não é a substância que você está pensando. Mas ele vai propor, então, outras com similaridades maiores para você. Aí você pode escolher qual é a substância que está lá. Ok? E é assim que a gente vai fazendo. Então, nós sabemos, por exemplo, que esse tipo de fragmentação aqui, que foi dada por este pico número 4, corresponde ao linalol. Opa! Então, quer dizer que temos linalol neste óleo essencial. Ótimo! Como é que eu calculo o percentual dele? Igual eu mostrei anteriormente. Ok? Temos aqui a fragmentação do número 7, é eugenol. Eugenol tem essa característica, essa fragmentação característica, sim. E por que é chamado de massa? É chamado de massa porque esse impacto, ele vai fazer a fragmentação e vai se determinar na massa destes fragmentos. A massa total e a massa destes fragmentos. Existe uma relação massa-carga, né? Para se verificar dessa forma. Ok? A gente não vai entrar nesses detalhes, né? Nem como fazer essas identificações. A gente pode até fazer isso. A gente tem biblioteca, tem livros para a gente identificar esses processos. Mas aqui, o nosso objetivo é que você entenda como é o processo. Então, na cromatografia em fase gasosa, eu vou determinar a área. Determinando a área desses picos, eu consigo determinar a relação, o percentual em relação ao todo. Quantos por cento eu tenho de linalol, quantos por cento eu tenho de eugenol, quantos por cento corresponde àquele pico 2, que eu ainda não sei qual é. Então, para eu descobrir qual é esse pico 2, eu preciso fazer o quê? Vamos lá? Eu preciso fazer a fragmentação desse pico 2, que o meu detector de massa faz. E o meu detector de massa fez essa fragmentação, bateu com a biblioteca virtual, com a biblioteca do equipamento, e disse, olha, existe uma probabilidade grande de 95% de ser limoneno. Então, temos lá um limoneno, lá 1,6%. Ok? Não mostrei equipamento para vocês, foto de equipamento, não, não mostrei nada disso. Eu quero mostrar para vocês a ideia, a filosofia do processo, como eu mostrei também aqui a cromatografia em camada delgada, que eu considero, assim, barata e simples, boa para acompanhar processos, né, que a gente pode fazer na própria indústria, na própria laboratória. Ok? Ó, não mostrei, mas mostrei agora. O que é isso daqui? Esse daqui é um cromatograma feito pelo pessoal de uma empresa que revende equipamentos analíticos, né, revende cromatografia em fase gasosa, cromatografia de massa, entende? Esse mercado, pessoal, é como um mercado de carros. Tem meia dúzia de fabricantes só, que vendem para o mundo inteiro, né, que dominam essa tecnologia de separação e etc. Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui que está nesse quadrado, aqui, ó, o tipo da coluna, tá? O tamanho da coluna, essa coluna tem 20 metros. E qual a metodologia que ele utilizou para fazer isso, tá? Vamos dar uma olhada no próximo slide aqui, ó. Nesse próximo slide eu já juntei aqui três tipos de procedimentos. Então, nós temos aqui, ó, o procedimento da empresa que eu mostrei para vocês. Olha, eu uso uma coluna DB5, DB5, que tem 20 metros de comprimento. Qual o gás que ele usa de arraste? Qual é a fase imóvel dele? Hidrogênio, tá? Olha só, ele começa o aquecimento da coluna a 40 graus por 3 minutos. Depois ele faz uma rampa de aquecimento até 185 graus. Aqui, pessoal, é lá da Unisc, né? A Unisc está com um laboratório muito interessante, fazendo análise a um custo bem legal. Já vou falar sobre isso para vocês. Lá eles usam uma coluna de 60 metros. Olha só, 60 metros. Eles começam a temperatura em 70 graus por 1 minuto, ok? De 70 graus ele vai até 115 graus. Depois de 115 graus ele vai aquecendo um pouco mais rápido até 270 graus. Então, tudo isso para quê? Para facilitar o processo de separação, melhorar o processo de separação. Esse daqui é um método que usado lá no pessoal da USP, lá com o professor Paulo, onde eu fiz o meu doutorado, onde nós começamos com uma temperatura mais baixa. A gente começa com 40 graus, tá? E depois nós vamos aquecendo até 240 graus, a 3 graus por minuto. Ou seja, uma rampa de aquecimento lenta chegando em 240 graus, permanece lá por 10 minutos. Ok? Então, existem metodologias diferentes para a gente poder separar melhor os picos que vão me dar um do meu óleo essencial. Então, essas metodologias, elas resolvem por volta de 80, 90% de todas as análises, ok? Não consigo resolver todas, porque se eu resolver todas, porque alguns óleos são muito diferentes. Tem compostos mais densos, compostos mais pesados, então eu preciso fazer adaptações na metodologia. Então, o que vai acontecer? Em alguns casos vai ter compostos que não serão identificados. É comum você receber um cromatograma e dizer, ah, composto tal não identificado. Te dá a massa dele e diz, não foi identificado. A gente, às vezes, não consegue identificar 100% desses compostos, tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Então, exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Às vezes, a gente não consegue identificar 100% desses componentes. Isso é muito comum, tá? Mas, o que eu posso fazer? Se eu quero identificar 100%, eu tenho que modificar a minha metodologia. Então, as empresas, os laboratórios, eles têm uma metodologia já definida para óleo essencial. Mudar essa metodologia, adaptar essa metodologia, envolve outros custos, envolve novas análises e tudo fica um pouquinho mais caro. Mas aí vai depender daquilo que você quer. Bom, volto a dizer que na planta nós temos os compostos orgânicos voláteis, os VOCs, que depois do processo extraído, nós temos lá o óleo essencial. E quando nós vaporizamos esse óleo essencial, pode acontecer alguns processos oxidativos, né? Isso é bastante comum. E reforçando que o hidrolato e o óleo essencial existem diferenças bastante significativas entre o que é hidrolato e o que é óleo essencial, ok? Vamos falar de preço, né? Então, quanto custa uma análise? A análise mais cara que eu encontrei aqui em São Paulo é R$ 1.300, tá? R$ 1.300 para fazer a análise e a identificação. A mais barata é cobrada lá pelo professor Santos, R$ 750. Em média, no mercado, R$ 300. Existe uma diferença entre uma de R$ 1.300 e uma de R$ 150? A diferença está no equipamento. Quanto mais moderno o equipamento, menor é o custo da análise. Como você também tem esse processo, né? Então, existem vários mercados onde a análise está na faixa de R$ 300 nos Estados Unidos, por exemplo. Se você quer fazer a extração, você entrega para eles a planta, faz a extração e a identificação, eles te cobram R$ 600. É um valor, assim, bem diferente do que nós temos aqui no nosso mercado. Existem algumas análises que a gente vai ter que fazer e, por um preço de R$ 150, isso está muito dentro daquilo que se pode fazer. Quando a gente pagar R$ 1.300, isso é um valor absurdo. Mas vamos lá, vamos falar também sobre o detector. Vamos falar sobre o custo do equipamento, né? Em média, R$ 150 mil, um cromatografo em fase gasosa, R$ 150 mil, com detector de FID, que é o que nós usamos para análise de óleos essenciais. Se você quiser um massa junto, ele já vai para R$ 400 mil. E é importante a gente ter um massa, né? R$ 400 mil, agora, se você quiser outros acessórios, aí o preço vai dobrar esse preço, né? E é isso que é interessante, é bem parecido com uma indústria de carros, né? Pessoal, são poucos fabricantes, na realidade, indústria de carro, hoje em dia, tem muitos fabricantes, né? Mas, basicamente, a indústria desse tipo de equipamento são seis fabricantes que nós temos pelo mundo, né? Que atingem todo o planeta. E, na medida em que você vai colocando acessórios, esse valor vai subindo, né? Vai chegar lá a R$ 400 mil, o básico, e depois você pode chegar a milhão de reais, dependendo daquilo que você vai colocar de acessórios. Por exemplo, um acessório interessante é quando você tem um injetor automático, né? Ele mesmo vai lá e injeta. Então, você liga o equipamento e deixa o equipamento funcionando sozinho, né? Mas não é só isso, né, pessoal? Porque não é só o custo do equipamento. Você tem o custo do gás, você tem o custo de manutenção, você tem o operador, tem que ser o operador bem habilitado para fazer isso, né? Então, tem vários custos, outros custos indiretos que ocorrem dentro desse processo. Ok? Então, é caro, né? Mas nós chegamos aqui no Brasil a um preço muito bom, né? Esse preço de R$ 150 realmente é um preço muito bom. Mesmo R$ 300 também já é um preço mais aceitável. O que diz o quê? Que as empresas de óleos essenciais, elas podem fazer a sua análise, né? Porque é muito comum aqui se faz uma análise e aí depois, né, de alguns anos já, aí que se faz outra análise. O importante é fazer lote a lote. E tem mais, hein? Às vezes você tem 20 quilos de um produto e você tem um comprador que quer 50, você associa com 30 quilos do teu vizinho, né? Já não é mais o mesmo lote, tá, pessoal? Já mudou, né? Porque sempre tem diferença, né? E essa diferença, sim, ela tá onde? Ela tá na relação entre os componentes do óleo. É isso que acontece. Um pode ter um componente um pouco... Com uma concentração mais alta, o outro um componente com uma concentração mais baixa. E quando você mistura os dois, vai se equilibrar essas concentrações. Ok? Inclusive isso, às vezes, é uma forma que se tem de você fazer aquilo que se chama de retificação do óleo, né? Onde, às vezes, ele tá um pouco abaixo da concentração mínima e aí se adiciona um óleo de concentração maior, né? Justamente pra equilibrar a retificação do óleo, ela é comum. Isso acontece bastante. As pessoas podem falar, ah, isso acontece. Acontece e muito, tá, pessoal? Quem conhece o mercado, quem sabe o que é, quem sabe o que é a fração 1, quem sabe o que é a fração 2, quem sabe o que é a fração total, sabe muito bem do que eu tô falando. Então, quando a gente tem essas ferramentas aqui pra nos ajudar, a gente consegue ter uma ideia melhor. Vamos ver qual é o nosso próximo slide aí? Já estamos chegando ao final. Bom, nesse slide aqui eu mostro algumas referências e algum material que eu utilizei para confeccionar esse nosso bate-papo aqui, tá, pessoal? Mas, pra finalizar, temos mais um slide. Nesse slide é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Eu falo que nós, brasileiros, nós temos uma importância muito grande com relação à aromaterapia, né? Porque a nossa intenção é uma intenção muito construtiva, né? Onde várias pessoas, e tá aqui o exemplo do Conaroma, através do Ian, o Berlan, né? Do pessoal aí do Conaroma, que transmite conhecimento pra todas as pessoas, né? Fora do Brasil, em todos os locais, mas alguns locais, você vai fazer um curso. Você tem um curso lá de 30 minutos gratuito, como esse aqui, né? Só que 10 minutos é o conhecimento e 20 minutos eles estão te vendendo alguma coisa, tá, pessoal? Então, vamos prestar muita atenção àqueles que colocam a venda em primeiro lugar, né? Não que a venda esteja errada, eu acho que é fundamental, senão nada persiste, né? Tem os custos pra isso aqui, né? O Ian tem a sua empresa, mas ele não fica fazendo propaganda da empresa aqui direto. Mas eu uso o óleo dele, tá aqui, ó. Esse daqui é o óleo que eu uso dele lá, né? Por quê? Porque eu confio, uso também outros óleos aqui, né? Que eu conheço, que eu sei, que eu já fui atrás, então eu mais ou menos faço. Alguns óleos vêm de uma empresa, outros óleos vêm de outra empresa, conforme eu vou me situando e me vou conhecendo nessas empresas, ok? Então, pra finalizar, pessoal, eu gostaria de dizer que aqui no Brasil nós temos um grupo muito bom de aromaterapêutas e um pessoal que se dedica bastante ao desenvolvimento da aromaterapia. Porque a intenção é auxiliar o próximo. E isso é muito importante. Através do que? Através dos óleos essenciais. Existem outros caminhos? Com certeza existem outros caminhos. Mas nós trabalhamos com óleos essenciais. Essa é a nossa forma de interagir. Como diria Paracelso, né? Paracelso dizia que a alquimia é aquilo que a natureza oferece junto com aquilo que o ser humano consegue transformar da natureza. Esta é a alquimia. Nós utilizamos o óleo essencial, transformamos esse óleo essencial em algo benéfico para o ser humano. Isto é ser alquimista. Ok? Mas para finalizar, como eu falei, tenho mais um slidezinho, que eu vou ler um texto que eu achei muito interessante para vocês. Se alguém quiser esse texto completo, me manda uma mensagem e eu envio para vocês esse texto completo. Vamos lá, então. O ser humano, porém, é constituído de tal maneira que se assemelha a uma lente. Reúne por meio da sua intuição a força da criação que o perpassa e a conduz adiante de forma concentrada através dos seus pensamentos. É um texto chamado A Responsabilidade, escrito por Adrushin, que eu achei fantástico e traduz muito aquilo que nós temos aqui de aromaterapia. Querendo esse texto, me manda um e-mail que eu passo o texto completo para vocês. Grande abraço. Estou à disposição para vocês, para qualquer coisa por aí. Grande abraço, Ian. Muito obrigado pelo convite. Parabéns por esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo aí.